Nesta data querida, foi nascer em cima a Deus Foi nos anos de vida, parabéns pra você Nesta data querida, foi nascer em cima a Deus Foi nos anos de vida, eu e a paisão E a sorte é só dele, cada ano que passa Ele fica mais jovem A treta é pergunta-me A tinta é tá É a morte, é a morte, é a morte, é a morte, é a morte É a morte, é a morte, é a morte E na sequência, teremos a continuidade da apretação do governo. E na sequência, teremos a continuidade da apretação do governo.